Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que faço pra se afiliar a um produto na Tiktok e criar as campanhas pro Facebook Ads. É bem simples e eu vou te mostrar aqui então. Então você vai acessar o link pra ser afiliado, aqui no caso eu tô de exemplo Robô Milionário, você vai clicar aqui, invertendo de afiliação, isso aqui eu já tô na página pra se afiliar, você vai pegar isso como produtor. Você vai vir aqui, invertendo de afiliação, vai clicar nessa caixinha aqui, depois solicitar a afiliação e aí, beleza, já era, tá, se afiliado, né, já conseguiu se afiliar. No caso na Tiktok, o único jeito de ser afiliado lá é você recebendo o convite do produtor do produto, né, lá não tem loja, não tem mercado, porque lá só tem produtos exclusivos, assim, produtos mais select, né, então, se você precisa do link do convite, tá, então beleza, você se afiliou, agora você é um afiliado do produto do Robô Milionário. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar lá na sua conta da Tiktok, vai vir em meus produtos, depois afiliado, né, e vai clicar no produto que você quer ser afiliado. No caso aqui, né, que você vai gerenciar é o Robô Milionário. Na Tiktok, você não tem aquela questão, né, de você, no caso, ter os links já prontos, você tem que criar todos os seus links. Na Tiktok não tem hotlink, não tem URLs, né, igual na Monetize. Na Tiktok você tem que criar todas as campanhas, então o que você vai fazer? O que muito afiliado faz errado? O cara vem aqui, ó, e clica em ofertas, né, só que aqui em ofertas você pega o link dos checkouts, o link das ofertas, não é em ofertas que você vai, você vem aqui, ó, em campanhas, né, e aí você vai pegar e vai criar uma campanha nova desse produto. Você vai clicar aqui em adicionar, vai dar um nome pra campanha, o que eu indico que você coloque, né, o que eu indico que você coloque é o quê? É o nome da conta, o nome do perfil, o nome da conta de anúncio. Você pega e coloca aqui, né, alguma coisa, beleza, colocou. O que você vai fazer? Vai clicar aqui tipo, página, e vai colocar aqui a página que você quer usar. Eu recomendo você usar página com delay, ou página com delay com perguntas, né, e esse link que você vai gerar aqui você vai colocar no seu quiz, no quiz que você vai criar no seu domínio ou em alguma ferramenta de criação de quiz, tá bom? Então você vai mandar pra página com delay, né, ou página com delay com perguntas, e vai clicar aqui, ó, em executar pixel. E aí aqui você vai colocar o ID do pixel. E aí você deve estar se perguntando, ah, João Pedro, mas onde que eu pego esse ID do pixel? Muito simples, vou te mostrar aqui em tempo real. Você vai lá na sua conta de anúncios, vai lá em, na parte de conjunto de anúncios, ó, na parte de pixel vai aparecer um número aqui, ó, é esse número aqui, tá? Se você chegar na parte de conjunto de anúncios e não tiver aparecendo pixel pra você, você vai ter que criar um pixel. Aí vai estar um botão azul aqui, você vai clicar em criar pixel, e aí você vai criar o seu pixel. Mas é esse número aqui. Então você vem aqui na parte de ID do pixel, eu coloco o ID, e se você quiser colocar mais de um ID, você coloca vírgula, e o outro ID, vírgula, o outro ID, vai colocando assim, entendeu? No meu caso aqui é só um ID que eu vou colocar, não precisa de usar vírgula. Mas se você quiser colocar mais de um pixel pra que seja outro pixel, de uma outra conta, você coloca vírgula, o ID do pixel, não coloca espaço, tá bom? Então, tá aqui o ID. O que eu recomendo que você coloque? Executar no pushase, que é o padrão, e executar no checkout também. Não acho que precisa executar no boleto, tá? Só executar no checkout, que é quando a pessoa clica no botão pra fazer a compra, e no pushase, que é quando a pessoa efetua a compra. Essa parte de Google Analytics não precisa colocar, porque é pra quem vai anunciar no Google, no nosso caso aqui eu tô ensinando só a anunciar no Facebook. Então, recapitulando, você vai colocar o nome, vai selecionar página, página com delay, ou página com delay com perguntas, executar pixel, Facebook, tá? Que tem várias opções, ó, Facebook, Google e Bing, vai ser Facebook só. Coloca o ID do pixel aqui, tá? Vai marcar executar no checkout, e executar no pushase, e aí você vai pegar e vai criar a sua campanha. Assim que você criar a sua campanha, vai aparecer um link aqui pra você, é esse link aqui que é o seu link de afiliado. Esse link aqui que você vai colocar lá no botão do quiz que você criou, tá? Então, é muito, muito simples de fazer, tá bom? Então, é basicamente isso que você tem que fazer. Lembrando que eu recomendo você criar você mesmo a sua página de pressão, não usar o link direto da plataforma, tá bom? Você coloca lá no último botão do quiz, né, esse link aqui que é o seu link de afiliado, que vai estar vinculado ao seu pixel. Então, é através desse link aqui que a plataforma vai saber, né, que tá saindo vendas e tal. Então, é muito facinho de fazer. Você tem que só pegar o seu ID do pixel lá na plataforma, no caso, no Facebook, e depois criar aqui na parte de campanhas na TikTok. É bem simples de fazer, beleza? Bom, então esse vídeo é basicamente pra isso, pra te explicar como que cria as campanhas. Você tem que criar tudo do zero. Como eu falei, na TikTok não tem URLs prontas. Você tem que criar todas as suas URLs. E aí você pode, o legal da TikTok também é o quê? Você criou a campanha aqui, ó. Você quer mudar a página? Dá pra mudar, ó. Você vai pegar aqui, né, vai clicar aqui em editar, né, essa campanha. E aí se você quiser mudar o redirect da página, você pode colocar uma outra página aqui, entendeu? Então, é muito simples de fazer. É basicamente isso que você tem que fazer, tá? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. E até a próxima.